Eita, que eu já estou estuado de tanto dançar DJ aumenta o som e falta da vida E ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o som e deixa acontecer Tô curtindo o balado, vendo ela mexer E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o deitinho na boca, ela tá pirada E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o deitinho na boca, a mina tá pirada Gatinha assanhada, você tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha assanhada, você tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Bora dançar! Vai! DJ aumenta o som e falta da vida Que ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o som e deixa acontecer Tô curtindo o balado, vendo ela mexer E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o deitinho na boca, a mina tá pirada E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o deitinho na boca, a mina tá pirada Vamos lá tá